A feira de serigrafia é a oportunidade ideal de negócio, pois reúne em um só lugar público qualificado e grandes tomadores de decisão, em busca de bons investimentos. Este foi mais um evento em que a Solugrave Trotec impressionaram seus clientes com novidades em máquinas laser de alta precisão com qualidade europeia, há mais de uma década no Brasil. A Solugrave, distribuidora exclusiva dos produtos Trotec para o Brasil, sente-se honrada em participar da 21ª feira de serigrafia aqui em São Paulo. A grande novidade que a Trotec está trazendo este ano aqui no Brasil é o Promomark. É um laser do sistema Galvo, que a gente desenvolveu, que grava de CorelDRAW diretamente ao material. Um laser de fibra óptica, especializado para gravações em metal e plásticos. O Promomark foi exatamente elaborado para a gente, que trabalha na área de produtos de brindes. É um sistema de Galvo, que não usa componentes mecânicos, trabalha com dois espelhos, e que permite fazer gravações muito rápidas. Vou mostrar para vocês agora como funciona o equipo. Aqui vemos a imagem no CorelDRAW, aí eu tenho agora um quadrado, e nesse quadrado eu vou posicionar a peça. E simplesmente com um clique, eu posso fazer a gravação. A gravação é tão rápida, que quando eu falo, já vai ser pronta a gravação. E em poucos segundos, está pronta a gravação. Isso é uma gravação perfeita. Agora vamos ver a gravação de uma caneta. Você vê a rapidez que o Solaça trabalha. Posicionamos a caneta. O posicionador. E com um simples clique no software, você faz a gravação. Pronto. Em poucos segundos, está pronto o trabalho. Vamos mostrar agora para vocês o Speedmarker da Trotec. Esse é um equipo de 100 watts. É um equipo que se usa muito na área textil, para gravar e cortar cuero ou vários textiles diferentes. Se usa também para a indústria de sapatos, de confecções, de bolsas e outros acessórios de moda. E uma máquina também que pode ser integrada em um sistema industrial. Aqui vemos o produto terminado, um sapato gravado e cortado com laser Speedmarker 100 de Trotec. Vamos ver agora como o Speedmarker, em poucos segundos, vai gravar uma peça em acrílico. Agora vamos ver uma plancha de MDF. Em poucos segundos, é pronto o trabalho. A vantagem do Speedmarker da Trotec é que pode ser incorporado na linha de produção. Pode ser alimentado por uma esteira ou outras peças mecânicas, que alimentam permanentemente o laser com produtos diferentes. É importante mencionar que a Trotec é a única empresa mundial que, para todos os equipos laser, tem também um sistema de aspiração. Aqui vemos o sistema de aspiração da Trotec, que é para o Speedmarker, que filtra os olores, os cheiros e também toda a sujeira. Além da Speedmarker e da Promarker, nós estamos trazendo também a Speed 500, equipada com sistema de visão iCut, para grandes áreas de trabalho. Temos também a nossa máquina FP300, que utiliza um sistema de raio laser, Fiber Laser. E temos ainda a Rayjet, a pequena, notável, o trator das máquinas, aquela que é muito utilizada para fabricar carimbos, cortes e diversos materiais. Gostaria de apresentar uma novidade que estamos trazendo para a feira este ano, que é o fornecimento de materiais e insumos para gravação a laser. Neste caso, vários plásticos com diversas tonalidades, materiais que emitam desde têxteis a metais, plásticos específicos para corte e gravação a laser. Temos muito a agradecer aos nossos clientes e amigos que nos visitam em mais um evento. Se você ainda não é cliente da Solugrave, por favor, acesse o nosso site em www.solugravelaser.com.br. Na Solugrave, com Trotec, tudo vira arte. A Solugrave, com Trotec, tudo vira arte. A Solugrave, com Trotec, tudo vira arte. A Solugrave, com Trotec.